Olá, a gente está aqui com a gente, obrigadão, obrigadão, espero que vocês estejam aqui com a gente, vocês estão aqui pela primeira vez, vocês que não é a primeira vez, espero que realmente não seja nem a última, vocês estão aqui com a gente, nós estamos passando assim, o final dele, o nosso programa hoje é um pouquinho diferente, sendo que a gente tem umas normas, a abertura do programa normalmente a gente faz pré-gravado, dessa vez a gente não vai fazer abertura, a gente só vai fazer do meio, certo gente? Só do meio. Por que a gente faz esse pré-gravado? Porque os nossos prós e os nossos bailarinos normalmente eles trocam de roupa.